Boa tarde, crianças, tudo bem? Eu me importo com vocês. Já lavou as mãos hoje? Quantas vezes? Saiu de casa? Fez uso de máscaras? Cuide de você e das pessoas que estão por perto. Nesse momento de quarentena e isolamento social, nós estaremos juntos por meio de videoaulas. Assim, manteremos contato ao compartilhar conteúdos desenvolvidos especialmente para vocês. Hoje, vamos fazer um origami, técnica muito difundida no Japão, para criar uma forma de sapo que pula. Depois, finalizaremos este sapo com uma textura gráfica com linhas e formas que se repetem. Me acompanhem. Vamos mostrar aqui o material que a gente vai usar. Nós vamos usar uma folha. Ela pode ser uma folha de caderno, só que você tem que tirar essa parte, que é uma sobrinha que a gente não vai utilizar. Ou, se você tiver uma folha branca ou colorida, também pode ser. No origami, a gente começa com a forma quadrada, né? Então, eu vou começar aqui pela folha lisa, só para mostrar para vocês como é que corta uma folha quadrada. Vamos mostrar aqui. Isso, tá no ângulo perfeito. Você vai pegar a pontinha da folha, de um dos cantos, e dobrar até chegar do outro lado. No origami, a gente precisa estar fazendo a dobradura como se você estivesse no lugar que eu estou. Por isso, a filmagem eu fiz diferente dos outros vídeos. A tesoura vai cortar a sobra, que é esse retângulo aqui. Observe. Ah, antes de cortar, o que facilita é você dobrar. Para quebrar a fibra do papel, dobre para os dois lados. Você pode rasgar, uma mão segura aqui, a outra só vai puxando. Ou você pode vir na marquinha mesmo, passar a tesoura, segura bem firme. Não coloque o dedo na frente, mas vai firmando o papel para que saia um corte adequado. Ok? Essa parte a gente não vai utilizar, mas você pode guardar para usar para uma outra atividade. Olha o que nós temos aqui. O quadrado, né? A partir desse quadrado, a gente vai dobrar ao meio, ó. Esse cantinho com esse cantinho, junta essas pontinhas, ó, juntei, aperta aqui e desliza a mão e firma essa parte da dobradura. Pressiona ela e ela fica vincada, tá? Agora, a gente vai cortar ao meio. Cada retângulo desse dá para fazer um salto. Pronto. A gente vai deixar de lado, mas podendo criar mais coisas com aquele material que sobrou, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar ao meio. Dobrei ao meio, eu abro novamente e dobro novamente ao meio. Lembra? Eu vou repetir esse processo. Quando eu dobro ao meio, é pontinha com pontinha. Juntei e passo a mão para dobrar corretamente esse lado do papel. Depois, eu abro o origami, encosto essa pontinha na outra pontinha, junto as duas, ó. Aperto na mesa e deslizo a mão para reforçar essa dobra. O que eu botei aqui? Olha as linhas que eu tenho aqui. Uma cruz, certo? Muito bem. Depois que eu tenho essa cruz, eu vou fazer uma coisa que no origami se chama porta, tá? Então, eu vou dobrar do final da folhinha até o meio, olha só. Ó, o meio é aqui. Fez? Olha a portinha. Abriu, fechou. Certo? Depois que você dobrou até o meio, você desdobra, certo? E vira a dobradura. É importante saber o momento de virar do outro lado. Essa é a parte de trás. A gente estava trabalhando com essa até o momento, agora vira. Virei. Estou usando o lado de trás. Ao usar o lado de trás, eu vou fazer uma dobradura nas quatro pontas desse retângulo. Vamos contar? Uma. Conte comigo. Essa é? Duas, três e quatro. Muito bem, pessoal. Pega essa pontinha, vem até o meio. Traz ela aqui até o meio, ó. Olha, e quando você dobra, novas formas vão aparecendo. Que forma é essa? Quem sabe? É o triângulo. Desdobra. Pega a outra ponta, vai até o meio, dobra. Desdobra. Agora, faça isso na parte de cima. Pega essa pontinha, vem até o meio. Dobrou e desdobrou. Pega a outra pontinha e vai até o meio, pessoal. Ânimo, força aí, gente. Vai valer a pena. Vamos lá. Fizemos isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vai dobrar uma marquinha que tem aqui em cima. Ó, tá vendo essa marca horizontal? Aqui eu tenho um quadrado, ó, aqui em cima. No meio tem uma marca deitada. Olha o que você vai fazer. Pegada de pinça, pega no meio do quadrado superior e junta até chegar no centro, ó. Eu vou trazer, opa, eu vou trazer até chegar aqui no centro. Ó lá. Tá vendo? Vou abrir de novo. Dobra até chegar aqui no centro. Aí, o que que você tem? Você tem aqui uma forminha que você vai achatar. Uh! Achatou. Achata com cuidado, dá uma arrumadinha. Que forma é essa, pessoal? Fala aí pra mim. Em triângulo. Muito bem. No começo, pode ser que as formas não fiquem assim perfeitas, né? Uma em cima da outra, bem centralizado, não tem problema. É o nosso primeiro origami, a gente fazendo mais só vai melhorando, certo? A mesma coisa a gente vai fazer com a parte de baixo. Olha só. Não tem aqui uma dobra horizontal neste quadrado? Isso é um quadrado, ó. Isso é um quadrado. Da metade pra cá. Puxa ela. Ó. Se eu fizer isso aqui por baixo, ó. Ó, ó, ó. Ó o que vai acontecer. Vou mostrar pra vocês aqui. Viu? Só que a gente tem que abrir, né? Ó, tem que abrir ele. Pode enfiar o dedo aqui, abre, e nós temos um triângulo. O triângulo de cima com o triângulo de baixo, pessoal, que forma que dá? Quem lembra das aulas de formas geométricas? Losango. Muito bem. Parabéns pra quem acertou. Muito bem. Depois de ter feito o losango, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai manter nesse lado mesmo. E vamos dobrar essa ponta pra cima e essa ponta pra baixo, ó. As pontinhas da lateral, essas duas. Essa sobe até o meio. E essa desce. Uma sobe e a outra desce. Olha, aqui também tem duas pontas, não tem? Desse lado aqui, ó. Duas. Essa sobe. E essa ponta desce. E desce até o finalzinho aqui, ó. Ó o que vai acontecer. Eu vou ter quatro losangos. Um, dois, três e quatro. Então, depois de eu conseguir fazer esses quatro losangos, a gente vai virar a dobradura. Agora, vira. Chegou a segunda vez que a gente vira, hein? É importante esse momento. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a pontinha das laterais das duas, ó. Não é só de uma, não. É das duas. E vamos trazer até o centro. Uma. E a outra. Coragem aí, pessoal. Força aí. Ó. Ó esse formato. Viram? Aí a gente tem essa forma. Depois você percebe que você tem um triângulo aqui embaixo. Certo? Quando você levanta o primeiro triângulo, só fica sobrando um aqui pra baixo. Porque tem dois. Esse, de baixo. Dobra pra cima. Pode virar com fé aí, gente. Vamos lá. Virou. Vamos estufar esse triângulo, ó. Pra que serve o dedinho? Coloca ele aqui, ó. Pra estufar o triângulo no origami. Tá? Então, olha o que eu vou ter aqui. Certo? Deixa eu fazer de assim. Mais fácil, ó. Olha que interessante. Abre um buraquinho aqui dentro. Aí vocês vão encaixar. A hora que você levanta um pouco esses dois triângulos maiores aqui, e abaixa esse triângulo estufado, essa pontinha entra aqui, ó. Vamos olhar mais de perto. Essa ponta entra aqui dentro. Essa pontinha entra aqui dentro. Pronto. Você fez um encaixe. Nossa, o sapinho está quase pronto. Olha só. Parece um envelope fechado. Certo? Aí depois que a gente fez essa dobradura, que nós fizemos esse encaixe, a gente vai virar a dobradura de novo. Ó. Viramos. Tá? É a terceira vez que a gente vira a dobradura. E vamos dobrar as pontas de cima dos triângulos superiores para fora. Fazendo um... E de baixo também. Fazendo um formato de X. Ó lá. Eu vou dobrar essa pontinha e vou virar até esse cantinho, ó. Eu não posso ultrapassar essa parte aqui. Eu não tenho essa figura de losango? Então, essa ponta ela vira, dobra, mas encostando aqui. Essa também. Deixa eu dobrar com as duas mãozinhas, que facilita. Tá? Às vezes. Não tem problema se deu uma falhinha, se ficou um espaçamento, não ficou tão perfeito quanto esse lado, um lado ficou diferente do outro. Não tem problema. O sapo sai do mesmo jeito. A ponta aqui de baixo. Você vai dobrar. Ó o X saindo pra cá. Lembra que isso aqui é um losango. Você dobra essa pontinha, vira, vira ele, até chegar aqui, ó, no final do losango. E pro outro lado também. Ok? Ah, olha aqui. Agora é reta final, gente. Nós vamos dobrar a parte de baixo, aqui onde eu tô encostando o dedo, não é aqui que parece as patas. É aqui na parte de baixo do corpo. Nós vamos dobrar até esse meio aqui, nessa linha horizontal do origami. Dobra. Ah, tá grosso, professora. Tá, tá grosso, gente. Mas dobra mesmo. Força aí, força no dedinho, gente. Aperta. É isso que vai fazer o sapo pular. É essa dobradura que a gente tá fazendo agora, certo? E depois a gente vai fazer uma sanfoninha. Você dobrou pra cima, agora dobra para baixo. Ó lá. Pode pegar nas patinhas e nesse retângulo e faz a dobrinha, ó. Ó, ó lá, ó lá, ó lá. Pra baixo. Isso é uma sanfoninha. Ó lá. Chega bem pertinho. Tá? Ela tava assim, mas aí nós pegamos essa parte e dobrando de volta pra baixo. Uma coisa que vai e volta. Certo? Agora que você fez isso, vira dobradura. Olha o sapo aí. Agora a gente vai finalizar esse sapo. Vocês acreditam que ele pula? Quem acha que pula, levanta a mão aí, gente. Vamos ver? Ó, vai dar um salto, hein? Viu? Vou pular, vai pular mais alto, ó. Se eu apertar mais, se eu pressionar a parte de trás, vai pular mais. Oi? Voou, saiu até da tela. De tanto que pulou. É uma brincadeira muito divertida. Vocês podem criar vários sapinhos. E entre as crianças que moram juntas, ou até um adulto e uma criança, pode brincar com esse sapo. De pular, de um sapo pular próximo do outro. E aí vocês inventam a brincadeira. Tá? Agora nós podemos escolher um lápis de cor preta, tá? Ou um lápis de escrever. E nós vamos fazer um grafismo. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho alguns sapinhos e o olho também. Nós vamos desenhar e pintar o olho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem um sapo vermelhinho. Esse papel que eu fiz é papel que vocês fazem pipa, né? Então, o papel do pipa serve também pra fazer o sapinho. Fininho, papel de seda, né? Isso aí. E aí, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um desenho dentro do sapinho. Aqui tem outro. Como é que eu faço esses desenhos? Com linhas. E essas linhas vão acabar criando formas. Você vai aproveitar as divisões do próprio origami. Se você observar, tem muitas pontas em formas de triângulo. Por isso, os meus sapinhos, pode observar aqui, que eles têm muitos triângulos, certo? Muita seta, né? Então, você pode aproveitar e criar o seu desenho. Com linhas em pé, linhas inclinadas. Aproveita a forma da própria dobradura pra criar esses desenhos. A própria dobradura te dá uma sensação de grafismo já. De textura gráfica, que são essas linhas repetidas, que criam uma sensação de textura, né? Uma sensação como se eu fosse mexer nele e ele tivesse uma textura, uma rugosidade. Que ele fosse um pouco mais áspero, como um lagarto, uma cobra. Uma coisa assim, tá bom? Então, você vai criando, ó. E cada um faz uma textura diferente. Nem um sapo não vai ficar igual o outro na textura, tá? E cada um vai criando o seu, ó. Aqui, ó, posso criar um triângulo. Tudo que eu fizer da metade do sapo pra cá, eu posso repetir de forma simétrica pro outro lado. Não esqueçam dos olhinhos, tá? Os olhinhos aqui, ó. Podem ser duas bolinhas. Certo? E você também pode pintar. Ó lá, aqui eu vou fazer linhas deitadas. Escolha as cores que você mais gosta. Ah, eu quero meu sapo azul, eu quero meu sapo com duas, três cores. E aí, cada um, ó. Não esquece de contornar antes. Aponta bem esse lápis. Que você sabe que precisa fazer um contorno bem feito, né? Ó, vamos lá. Com o sapo pronto. E aí, vai ser uma brincadeira de sapos. Faça quantos sapos você quiser. Treine bastante essa dobradura. Dobradura é saudável. A dobradura, ela treina a memória, a criatividade, o raciocínio lógico, a percepção visual espacial, a coordenação motora fina, a atenção e concentração. E alivia o estresse e as tensões. Então, vamos lá. Vamos fazer bastante origami aí, gente. Vamos fazer bastante origami. Dá pra fazer origami de várias formas. Tá? Eu posso primeiro escolher uma cor e repetir ela uma longe da outra. Pra não encostar uma cor na outra. Certo? Agora que vocês viram os sapos. Ó, vamos lá. Opa! Esse pulou e ficou de barriga pra cima, né? Muito bem. Gostaram dos sapinhos, pessoal? Olha que legal. Pois é. Vira aqui pra mim. Vamos conversar. Muito bem. E ficamos por aqui hoje. Em breve estaremos juntos. Cuide sempre da higiene para a sua saúde. Eu me importo com você. E... ... ...